Vara Federal no Rio de Janeiro decidirá medidas urgentes em ações coletivas suspensas que contestam exclusões de beneficiários, decide ministro do Superior Tribunal de Justiça. Para evitar decisões divergentes, o ministro Humberto Martins determinou a suspensão de sete ações coletivas propostas em diversos estados contra operadoras de planos de saúde. A 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro foi designada em caráter provisório para resolver medidas urgentes. De forma geral, as ações pedem que as empresas se abstenham de rescindir contratos coletivos por adesão, como vem sendo feito especificamente quanto a determinados grupos, como de pessoas com autismo, com deficiências, com doenças raras e idosas. O conflito de competência foi dirigido ao STJ pela Amil para unificar o julgamento de seis ações civis públicas. A Amil sustenta que a reunião dos processos é necessária porque já foram deferidas liminares contraditórias entre si. Diante desse cenário, o ministro deferiu a liminar para suspender o curso das ações coletivas citadas, bem como as decisões proferidas pelos demais juízos, salvo as da 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que deve ser fixada como foro competente para processar e julgar todas as ações pelo fenômeno da prevenção. Para o ministro, o risco da demora que justifica a concessão da liminar mostra-se evidente em razão da existência de decisões antagônicas acerca da controvérsia. O processo vai ao Ministério Público Federal para aparecer.